Apesar da chuva, o nível do rio Tibagi permanece com dois metros acima do normal. A informação foi atualizada hoje pela manhã pela Defesa Civil. O Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. E cai água de novo, hein, Silvano? É, Cid, quem mora ali em Jataisinho. Cai água, olha aqui atrás, tá chovendo, a gente tá aqui no entroncamento da JK com a Quintino Bocaiuva, Tiradentes, tá chovendo forte nesse momento e deve permanecer assim. E olha, quem mora em Jataisinho, como a gente tava falando, tem uma grande preocupação quando chove desse jeito. E não só quando chove, porque existem as comportas que ficam lá em Mauá da Serra que eles ficam controlando a água lá da barragem e isso pode aumentar o volume do rio. Mas, até esse momento, a Defesa Civil não registra pontos de alagamento em Jataisinho nem desabrigados. Uma nota da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Jataisinho informa que, nas últimas 16 horas, o rio Tibagi permaneceu com os 2 metros acima do seu nível normal. O mesmo acontece com o rio Jataisinho, que é afluente do rio Tibagi e que permanece com o mesmo nível de ontem, às 5 horas da tarde, com 1 metro e 50 milímetros, aproximadamente. A Coordenadoria da Defesa Civil informou que segue monitorando o rio Jataisinho e que passa ali pelo perímetro urbano da cidade, bem como o rio Tibagi. Até o momento, não foi necessário o atendimento de resposta aos moradores das áreas de risco e interdição de vias. Então, até agora, situação tranquila, mas é aquilo. A chuva deve continuar nas próximas horas, nos próximos dias e a preocupação também com a barragem. Abriu barragem, desce a água para cá, porque começa a aumentar muito o nível lá em Mauá da Serra. Se aumenta o rio Tibagi, essa água acaba invadindo chacras. Tem o rio Jataisinho também, que acaba absorvendo esse fluxo de água e aí incomoda e preocupa a população. Mas até o momento, tudo tranquilo. Cid. Tchau, tchau.